E aí galera, quem fala é o Edelson Games, esse é o meu canal e vamos girar teu vídeo Eu tava minerando e eu achei muitos minerais, até que ela não ficou tão ruim assim Achei um ouro Pegarei ele pra eu colocar pra derrter Eu nem sei Eu sei que eu também achei lápis lazuli, nunca vi lápis lazuli E é né Olha velho, carvão, não, não vou mostrar Velho, olha o que eu achei, eu esqueci de te falar essa novidade Nossa, três diamantes já, ai já é demais Oi? Não Tá É, só terminar aqui a gravação É, galera Tá muito tarde, agora já é 8h50 e eu tenho que dormir O vídeo vai ficar bem curto que eu só queria mostrar pra vocês a novidade do diamante Nossa, esses carvão aí tá tão bom de achar que toda hora vem um Toda hora que eu minero só vem carvão O que mais vem aqui no Minecraft é carvão Colocar o lápis lazuli o carvão aqui, aqui, aqui 19, 19 já Colocar Colocar aqui o carvão Minero aqui pra derreter Vou fazer outra fornalha, aliás Nossa, esse pernilungo, velho Combina, gente Ó, duas fornalha Ó, duas fornalha Um barra Primeiro ouro que eu tenho Olha a picareta Isso, eu vou colocar aqui Tchau, fui Tchau, tchau